Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Alguns atleticanos eu entendo que devem estar desanimados em relação ao desempenho do time na partida contra o Londrina, né? Tanto tempo sem futebol, com essa grande paralisação, pra depois disso tudo não ver nenhuma evolução, não ver nenhuma melhora e ver o Atlético desempenhando um futebol que tá longe de ser dos melhores tempos do Atlético. Algumas coisas mudaram, outras coisas continuaram e a gente volta a falar sobre o protagonismo do Nicão. No jogo contra o Londrina, tudo passou pelo pé do Nicão. As melhores oportunidades, a criação, a permanência das jogadas no setor ofensivo. Então o Nicão se consolida cada vez mais com essa figura do sistema ofensivo do Atlético. O Atlético perdeu o Bruno Guimarães, o Atlético perdeu o Pone, o Atlético perdeu o Marco Ruben e depois de tantas saídas, é a figura do Nicão que representa a permanência daquele jogo ofensivo, aquele jogo que o torcedor atleticano realmente gostava de ver. Então existe uma questão de memória efetiva, existe também uma atenção maior em relação ao Nicão. Antes você ia dividir essa atenção com outras figuras tão importantes quanto o Nicão. Agora o Nicão é o cara desse time, é o cara que desempenha o melhor futebol. O Carlos Eduardo é de um futebol muito pobre, por enquanto, na sua passagem pelo Atlético. O Bizzoli é um jogador jovem, então sua irregularidade é algo normal. O Atlético ainda não conseguiu achar esse elemento no meio-campo para substituir o Bruno Guimarães. Então todas as atenções, o foco realmente vai para o Nicão. E é o começo de temporada que ele corresponde muito bem. Ele chama a responsabilidade para ele, entrega gol, se entrega assistência, se entrega participação, se entrega muito perigo. É um jogador que potencializa os seus companheiros, como no lance que ele tripla o goleiro e toca para o Bizzoli, ele poderia muito bem fazer o gol, mas quis dar o gol para o garoto para ter mais confiança, para melhorar o momento dele, voltar logo com o gol é muito importante. Como também diversas jogadas acabam no pé dele mesmo, ou seja, ele começa a jogada e finaliza buscando o próprio gol. Ou seja, é um jogador que tem interesse em ajudar seus companheiros, mas também consegue fazer jogadas individuais muito perigosas. Então o jogo do Atlético passa cada vez mais pelo Nicão. E existem alguns casos, da gente lembrar isso, de jogadores que ficam evidencializados depois da saída de companheiros. E se vocês me permitem fazer um paralelo, acho que o caso mais recente, mais notório, é a importância que o Benzema ganhou depois da saída do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo era o ídolo do Real Madrid, um cara que entregava muitíssimo. O Benzema era um coadjuvante de luxo ali depois da saída do CR7. O Benzema deslanchou a fazer gols, a dar assistências, virou realmente o cara desse time. Além de ser um cara que facilita o jogo dos seus companheiros, potencializa o jogo dos seus companheiros por ter feito um papel de coadjuvante e ter entendido que o sucesso do coletivo é um sucesso individual, ele também começa a aparecer de maneira individual, de maneira que ele mostre o seu real potencial. Então no Campeonato Brasileiro, nas principais competições, cada vez mais vai ser o Atlético do Nicão. Mas por que é o Atlético do Nicão? O Nicão é o melhor jogador disparado? O Nicão é um jogador diferenciado, é um craque, que a torcida não dava valor? O Nicão é um bom jogador, com bons atributos, geralmente é um jogador de força física muito boa, isso facilita o jogo dele em relação à maneira que o Atlético joga hoje, com muita ligação direta, com uma disputa muito ferrenha entre os atacantes e os zagueiros. Então o estilo de jogo potencializa o nível que o Nicão atua, porque combina bastante o estilo do time e o estilo do próprio Nicão, mas também porque o Nicão tem um poder mental muito forte, que vem dessas últimas temporadas vencedores do Atlético. O Atlético ganhou sul-americano, o Atlético que ganhou a Copa do Brasil, tinha o Nicão na equipe e o Nicão é um cara que não gosta de perder. A gente viu o desempenho da partida contra o Londrina, o Nicão correu, o Nicão finalizou, o Nicão buscou o jogo, o Nicão jogou pela direita, o Nicão jogou pela esquerda. Quando o Dorival queria melhorar o lado esquerdo, ele jogou o Nicão para lá. Quando o Dorival queria melhorar o lado direito, jogou o Nicão para lá. Então o Nicão hoje é sinônimo de sucesso do melhor que o Atlético pode entregar. Isso porque ele quer ganhar todos os jogos. O Nicão pensa de maneira vencedora, o Nicão não quer perder, o Nicão não quer deixar nenhuma dividida para trás. Então acho que isso vai contar muito nessa temporada. Uma temporada que os principais jogadores do Atlético, que são os jogadores que ficaram das temporadas anteriores, dão a melhor resposta, que os jogadores que chegaram ainda não conseguiram dar essa resposta. Então você tem Santos, você tem Thiago, você tem Cittadinho, você tem o Nicão sendo essas referências, continuando sendo essas referências técnicas. O Nicão mostra uma vontade de vencer acima do normal, um inconformismo com a face do clube, porque quando você vê as jogadas erradas, o Nicão se inconforma, o Nicão não gosta. Então esse papo, ah, o Nicão quer ir embora, quer fazer o pé de merda dele. Cara, pode até ser verdade, mas o Nicão está muito preocupado com o detrás do Paraná, e dá para ver isso nas reações dele dentro de campo, dá para ver como ele busca a vitória, como ele quer vencer, e como cada vez mais é realmente o Atlético do Nicão. Não é o Atlético Paranense do Bruno Guimarães, nas últimas temporadas do Pablo. O Atlético de 2020, por enquanto, é o Atlético do Nicão, e é algo que o Dorival pode fazer o time gerar em torno do talento do Nicão, das habilidades do Nicão, do que o Nicão pode oferecer. Como eu falei, é um jogador muito forte, é um jogador de boa finalização, é um jogador que pode facilitar muito o jogo dos seus companheiros de ataque. Então, se o Dorival entender que o Nicão é o cara, e começar a desenhar o time em volta do Nicão, eu falo, trazer jovens, não dá para você ter o Carlos Eduardo, onde o Nicão vai ter que deslocar de lado todo o jogo. Bota um jovem ali, bota um jaja ali, porque o Nicão hoje está tendo que jogar por dois. Então, você tendo um jovem numa ponta, o Nicão na outra, o Bisoli centralizado, vai ajudar muito o potencial do Nicão, de potencializar esses jovens, potencializar esses companheiros, e jogar o melhor futebol dele. Porque hoje ele está fazendo isso por dois, por Marquinhos longe de ter feito uma partida perfeita, mas ajudou muito o Nicão, porque permitiu que o Nicão desse para o meio, permitiu que o Nicão entrasse na área. Ou seja, o Dorival entendeu que a entrada do Marquinhos potencializaria o desempenho do Nicão, e foi isso que aconteceu. Aconteceu muita alternância entre os dois, e botou o Nicão várias vezes mais perto do gol, com o Marquinhos fazendo essa função. Na hora de marcar, o Atlético fazer duas linhas de quatro, o Bisoli e o Nicão na frente. O Nicão sem tantas responsabilidades defensivas. Então o vídeo de hoje é para elogiar o Nicão, para dizer que o Atlético tem que fazer o seu estilo de jogo, seu estilo ofensivo, seu estilo rápido, seu estilo agressivo, passando muito pelo Nicão e pelos jovens. O Nicão tem esse poder de potencializar os jovens, de trazer para perto dele quem joga do lado dele, e aumentar o nível, porque hoje você tem um Carlos Eduardo que não entrega nada, e o Dorival tendo que inverter os lados, botando o Nicão em uma posição completamente difícil para ele jogar, porque o Carlos Eduardo realmente não entrega. Então hoje, com os companheiros embaixo, qual a solução para o Nicão melhorar, mas ainda esse sistema ofensivo do Atlético? Porque nem tudo passa por ele, mas ele pode ajudar muito, porque além de ser um grande jogador, com boas qualidades, boas características, como eu falei, é um facilitador, é um jogador que eleva o nível dos seus companheiros. Se eu vou bater sempre nessa terra. E quem precisa ser lapidado, evoluído? São jovens. Então, Dorival, não sei se você está vendo isso, provavelmente não. Mas, cara, contra o Londrina, o jogo de volta, pensa muito bem. Tira o Carlos Eduardo, melhora o jogo do Nicão. Não faz ele passar 20, 30 minutos de um segundo tempo jogando com o pé invertido dele. O jogo do Atlético tem que passar pelo Nicão, com o Nicão, nas suas melhores condições. Sali do lado direito, vindo para dentro, finalizar, e chegando na área, ajudando seus companheiros, porque assim ele vai poder ajudar muito o Atlético. E hoje o Atlético precisa mais do que nunca do Nicão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.